Bom dia, meu povo querido do nono ano. Na semana passada, eu lancei um grande desafio com vocês do Comédia del Arte, né? E essa semana, nós vamos juntar aí as peças desse momento aí que marcou a humanidade em um todo. Não só nas artes, não só no teatro, que foi o Renascimento, tá? Imagine você, um homem da Idade das Trevas, digamos assim, da Idade Média, onde havia um controle muito rígido, religioso. Você não podia dançar, você não podia cantar. As únicas pinturas que eram bem vistas eram pinturas dos santos, sacras, né? Enfim, era um período muito complicado para quem gostaria de ter liberdade na arte, né? E isso foi por muito tempo. Mas aí, no século XIV, o Renascimento chegou até a Itália, né? E não pense você que a Itália, naquele momento, era um país ainda, porque não era, né? No século XIV, haviam ainda cidades-estado, como Florença e Veneza. E ainda tinha aí uma relação com o comércio, com o Oriente, né? Via mar Mediterrâneo e tal. Então, o Renascimento foi o nome dado ao movimento artístico e intelectual, que teve início aí, como eu já disse, no século XIV, na Itália. E depois, obviamente, ele foi espalhado por toda a Europa. E também, graças aí também ao desenvolvimento da prensa, né? Da imprensa, aliás, desculpa, de Gutenberg. E eu só queria que vocês percebessem uma coisa. Quando o Renascimento surge, surge uma explosão de possibilidades, né? Aí há o abandono do teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo. E aí nós vamos para o antropocentrismo, onde agora o ser humano é o centro de tudo. Não que esse homem, agora, abandone a sua fé, mas que agora ele abra espaço para as vertentes científicas, para outros ares, né? Outros modos de pensar, outros modos de olhar. Então, o Renascimento, ele foi, assim, um momento de despertar. Como o próprio nome diz aí desse movimento, Renascimento. Foi um renascer mesmo para o novo, tá? Isso é bem interessante, é uma história bem interessante aí que a gente precisa entender e que surgiu na Itália no século XIV, certo? Bom, durante esse período, né, com o desenvolvimento comercial, o fortalecimento aí de grandes bancos, né? A expansão das tecelagens, a Itália se urbanizou, né? E mais que o restante da Europa na época. E isso fez com que muitos artistas, né, fossem contratados por ricos comerciantes e tal, pela igreja, para pintar igrejas, prédios públicos. Foi aquele grande burburinho. Então, nas pinturas, nós temos Botticelli, que fez esse quadro que está aqui, né? Que é o Nascimento de Vênus. Nós temos o Giotto. Nós temos o Brunelleschi, que é o cara da arquitetura, né? Do Renascimento. E nós temos o meu querido e amado Leonardo da Vinci. Esse é tão queridinho para mim quanto o Salvador Dalí, quanto o filho da Calo. Porque da Vinci, ele vem de origem bem humilde. Filho bastardo. Quando eu digo filho bastardo, é porque o pai dele era um senhor de terras muito importante. Teve um caso com a camponesa, que no caso era mãe de Da Vinci, e não reconheceu Da Vinci como filho legítimo. O que causou aí o nome do Leonardo da Vinci é porque Da Vinci era a cidade onde Leonardo nasceu. Leonardo, ele não teve aí o reconhecimento da paternidade. Mas isso não impediu desse menino ser um gênio. Um gênio na pintura. E ele é um cara, assim, que se desenvolveu, quase não sai, na ciência, na arquitetura, na... Olha, pensa num cara completo. Até a anatomia, ele foi o grande precursor aí do estudo do corpo humano. Então, pensa num cara completo, é o Leonardo da Vinci. Mas aí, eu tô dando toda essa explicação desse momento, pra que vocês entendam agora que eu vou chegar no teatro, tá? O teatro no renascimento, certo? E aí, a gente vai começar aí dizendo o seguinte. Como eu disse a vocês, né, em outros momentos, quando o movimento artístico, ele eclode, ou seja, ele explode, ele não explode só em uma vertente artística. Ele se expande em todas as ramificações da arte. E no teatro não foi diferente, tá? Entre o século XIV e o século XVI, o teatro no renascimento, ele foi muito diversificado, tá? Tanto em relação a temas, quanto a procedimentos, tá? Os países europeus desenvolveram formas teatrais alinhadas aí com as suas culturas. Mas essas manifestações, né, tinham em comum o afastamento do caráter religioso. Até porque, né, eles estavam querendo fugir um pouco mesmo dessa obrigatoriedade com a religião, né? Não que eles tenham deixado isso de lado, que fique claro. Mas o extremismo foi deixado de lado, sim. E destacaram-se aí nessas produções, né, o Siglo de Oro Espanhol, com o dramaturgo Pedro Calderon de La Barca, e o teatro elizabetano com nada mais e nada menos que William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Ai, meu Deus do céu, que momento maravilhoso, não? E aí, como a gente já tinha iniciado aí na aula passada, o Comédia del Arte. Comédia del Arte, aí a gente percebeu aí que o improviso, né, linguagem coloquial, apresentação para o povo, para o povo, teatro itinerante, ou seja, eles se apresentavam em vários locais públicos, ruas, praças, ou seja, onde o povo estava, os atores do Comédia del Arte também estavam, né? Essas apresentações tinham os temas mais variados possíveis, né, que faziam parte da temática da sociedade da época. Era um repertório de cenas, piadas, enfim, era uma coisa bem interessante, tá? E outra coisa, cada ator se especializava no seu personagem e o representava a vida toda. E aquilo era passado de geração em geração, ou seja, o Brighella iria ensinar o seu filho a ser Brighella, o Arlequim iria ensinar o seu filho a ser o Arlequim, e assim sucessivamente, né? Desculpem aí o corte. E aí, o grande desafio pra vocês foram exatamente entender melhor como funciona cada personagem pra poder desenvolver a apresentação de hoje. Mas eu não poderia deixar vocês apresentarem sem ter aí uma visão maior sobre o que foi o Renascimento, né? Qual é o grande diferencial dele, o que ele buscava, né? Então, é muito interessante a gente saber primeiro a base pra que a gente possa depois fazer as apresentações. Então, o Comédia del Arte era uma das esferas teatrais do Renascimento que deixou raízes até os nossos dias atuais, né? O Charlie Chaplin é um exemplo, o Chaves é outro exemplo, né? O Coringa e Arlequina também são outro exemplo, né? Do que perdurou desde o século XIV e XVI até o século XXI, né? Então, foi algo que marcou mesmo, né? Que trouxe esse novo, não é novo, né? Mas um olhar diferente aí pro teatro, pro povo, pra uma linguagem bacana. Temos aqui no nosso país, no Brasil, um representante muito interessante, o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Ele, se eu não me engano, não me falha a memória, esse é o autor, mas se não for, depois eu faço a correção. O Alto da Compadecida é um exemplo clássico aí do Comédia del Arte, né? Gente simples, linguagem simples, que mostra de um jeito irreverente, né? As coisas que a gente precisa levar nessa vida. Bom, então, vamos agora já deixar bem acertadinho como que vai ser a nossa aula de hoje, né? Primeiramente, nós vamos fazer as apresentações daqueles que fizeram, óbvio, né? E, em seguida, nós vamos participar... Eu vou fazer com vocês um jogo, no grupo mesmo, tá? De imagens e características de alguns personagens do Comédia del Arte, misturando aí personagens atuais, tá? E vocês vão ter que buscar. Eu vou selecionando aí no grupo as pessoas pra participar desse jogo comigo, tá bom? Agora, essa que eu vou passar agora, a atividade que eu vou passar agora, vai ser pra todos, tá? Vocês vão procurar aí qual é a lenda do nascimento de Vênus. Todos vocês vão procurar e todos vocês vão registrar como Vênus nasceu, tá? Como é que se explica que Botticelli, né, fez esse nascimento de Vênus. Por que que Vênus vem do mar? O que que aconteceu? Vocês vão procurar e vão registrar isso no caderno de vocês. Essa é a atividade pra todos. O jogo eu vou selecionar alguns pra participar, né? Que eu sempre seleciono. Mas essa atividade de Vênus é pra todos, é pra todos, 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 tá? E aí, também nós faremos mais uma atividade envolvendo o Comédia del Arte. Então, vamos lá. A primeira atividade é a apresentação. A segunda vai ser o jogo, né, que a gente vai fazer no próprio grupo. A terceira vai ser a pesquisa do nascimento de Vênus. E a quarta, né, cada um de vocês vão criar um texto, presta atenção, um texto teatral. Aos moldes do Comédia del Arte. Lembrando, gente, que a construção do texto teatral, ele é totalmente diferente do texto, do texto, desculpa, do texto que vocês constroem pra redação de português. Tá? Então, pesquise aí como é um texto teatral. E, obviamente, vocês vão falar dos problemas sociais do Brasil, das coisas engraçadas que acontecem no nosso país, né? Que o que mais temos no nosso país, graças a Deus, é gente que nos faz rir, né? Em meio a tantas coisas que temos pra chorar. Então, essas serão as atividades de hoje. Fique com Deus. Qualquer dúvida, eu estarei online no grupo.